Ela é túnel, ela pegou o mesmo caminho, saber. Ih, é túnel mesmo, vai acumular o DK, velho. Vai se arrepender. Vou pegar o gen do 5 aqui. Nossa, calma, 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 pode abrir. O DK tá no meio do mapa, mano. Será que ele sabe que é o 4? Nossa, ele foi o poto portão, velho. O build tá abrindo o outro, o DK tá indo pro do build. Tô indo lá tentar ajudar. Ele usou BT no kit! Vai DK, porra! Ah, perdoe? Ele tá indo pro seu, tá indo pro seu. Nossa, o DK é pra cá. Daqui a pouco eu encontro um alguém. Ele tá indo pro do build agora, ele tá indo pro do build. Meu Deus, ele tá pra cima ou pra baixo do mapa? Tá no 2, ele tá no 2. Tá, entende aí. Build travou, build travou. Nossa, ele sai, ele sai. Ai, tu volta pro meio então. Vê se ele não vai repocar o cara de ult. Nossa, ele tá repocando já. Mas ela nem vê o portão. Por que que eu não fiz barulho pulando? Try or a grid. Olha o cara fazendo ritual, eu vou lá com ele. Ela tá fazendo ritual. Ih, eu vou puxar lá. Ai, eu tô rindo. Eu também, eu fiz marca aqui. Nossa, ela conseguiu, é. Olha, é Rony. Rony demais. Será que ela desce? Não. Ah, se ela não descer, eu vou fazer um ritual com o cara aqui. Não dá pra escutar aí de cima? Não, não tá barulho. Tirar a melada aí já. Ok, né? É isso, eu sei, mano. Tadzi. Ei, Liu, bro. Pariu do mim. Ah, pegou ele mesmo. Não mesmo. O cara deixou os três legacy dele, P99, deu PC em tudo junto. Pra que, mano? Ele pode? Porque ele tem legacy. Porque ele tem legacy. Dúvida de você fazer igual a ele, Borja. Eu faço, me dá uma conta editada aí. Bora. Já não vi, já não vi. Fazer um vídeo, eu dei PC em todos os meus legacy. Ah, achei que ela ia dar double back, double back. Dois anos bando, tá ligado? P100, P100, P100. O cara perguntou, ué, desde quando você jogava? Ah, mano, comecei esse ano jogar. Achei ontem, mano. Achei ontem, mano. Já tô com tudo ali os 99. Aproveitei o evento aqui. Maria, morri. I die so hard. Não morri nada. É gameplay, quality. Quality gameplay. Os gentes vão tudo voando por causa do ritual. Eu vou acionar os totes, eu já vou campar. Esse é double, Jack. Sim. Por que eu fui escolhida? Por que eu fui o The Chosen One? Ela vem em mim? Por que ela me givou no cano do mapa, machucado? Esse gai, esse trolinho? Meu, pegou, velho. Ela vem em mim. Ela vem em mim. É o fundo do dois. Já catei off the record. Caralho, DK. Que medo é esse, velho? Mano, o cara tem 2 DK e 1 pop de ouro na estrutura. Ele é mei Oxi, esse cara é muito louco Ele zonou PLT de novo Não tem nenhum problema Eu não tenho nenhum jogo Ele só está dando um W Ela cancela, ela chutou Nossa, meu adrenalina chegou na hora Mas eu vou estar em cima Eu não tenho nenhum Eu tenho um alien Meu deus artista é massa Oito? Ah, pode sair todo o céu? Ficou. ia ser bonito se desse certo e ela não é o for a play não é o for a play assim você não tava esperando também se fosse ele tinha caído lá no em pop também velho que porra é essa mano o pega já tá se matando né é vai eu vou tentar salvar ele para nós ganhar um tempinho a mais não garanto nada ela me buscou com o speed cara o hit fica insano velho tem isso né eu peguei teu gen aqui e a voltagem erros cobrou em mim e aí ele tá me taxando no ar churraio de foda-se gabriel velho e vou lá no teu gen é bloqueou chega a escurar já vai abrir já dá e boa sorte amigo é só matar e não consigo terminar o jogo velho e aí e manda vai tomar dois gen velho ela tomou o meu tá comentando em mim na cheque o rando vai poupar o dele vai tomar dois gente depois aqui ó e tá só não dá o que tem resto para ela é que não vai ter eu vou agendar cheque certeza que ele toma até achar o rando velho não ele tava lá na man lá para o lado do face é o que é acreditável já que agora é GG só se o rando chamasse mais atenção que ela ficava lá é óbvio da mercebo já que é deus ó tomo 4g ainda as coisas dois rando se matando velho por que que você respeita cara só você dá tp Obrigado quem fez isso chegando Dracaristian ele desiste de você vira bem que o carai contorna algo aí que eu tô não calma não tira não tira agora vai agora vai e vai cheguei agora meu deus ligou seu bagulho ainda ainda acreditar tem paletir meu deus eu morri vander eu chego nesse aí vou criar uma parede aqui ah você tem uma tem várias parede em volta e pegar um giuda aqui nossa ele rushou que nem um louco mano a rebeca tá abrindo atrás da man vou trocar insta isso aqui tá quase acabando esse posto aaa aaa quase que você fez história mano esse é o cara da flash velho eu acho que eu cliquei em alguma coisa vou fazer ele pegar para o outro lado mano ué tá vindo bem? sim porra é essa? você quer me dar de bleed out agora? o cara tá fazendo totem vei de abrir o portão vei por que que você tá me chamando? é só você curar a roda aeee 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 ele voltou eu a gente achando pro vento vei sabe qual que é a melhor parte vander? ó não gastei meu dh ainda eleee acho que você chega nossa ele foi por fora mano que animal abre e sai o portão 99 matamos infelizmente inacreditável vou abrir a caixa de dois andares quer dizer o cara tá abrindo o portão olha ela aqui velho fingi que eu não vi ela ah o cara soltou o portão mano fingi que eu não vi ela ah o cara soltou o portão mano vou pegar o portão de volta vou pegar o portão de volta que o random é muito inútil pra isso detenta a drakai tem uma palestrinha tem uma palestrinha tá bem virando por a próxima volta eu pego peguei 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 virou em mim virou em mim peguei 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 aberto pq eu estou passando uma merda aqui meu deus aremery gold aqui vou me arrastar o portão meu deus meu deus é a ada bro a random só saiu cara se ele tivesse ficado no portão dracarys o meu lado Dracarys Dracarys, tu é muito bom não, não meu Deus cara, tu é muito bom que que é isso? ele podia recuperar né, seria bacana por que que ele não ta recuperando? nossa, caminhão ele começou a recuperar agora salvou? salvou salvou, um ta aberto só que é difícil o Ash saber disso ele tava no chão né, difícil não é nossa, acho que eu vou cair perto do portão tem que torcer pro cara conseguir me tancar não 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 não